Eu quero falar agora sobre banquetes pagãos. O assunto é muito sério. Preciso que você assista esse vídeo agora em oração, longe de criança, longe de gente que possa se escandalizar com um assunto mais aprofundado. Porque no final do vídeo eu vou mostrar algo muito forte para você. Mas é o seguinte gente, praticamente todo tipo de cultura alimentar que faz parte do nosso dia a dia, a grande maioria dessas culturas alimentares tem origem em religiões, religiões antigas, até mesmo em religiões mais recentes. Então, por trás de muita cultura alimentar que nós simplesmente aprendemos, olha, faça assim. Às vezes até mesmo, não apenas a receita em si, mas a maneira que é servida a comida, o estilo de prato, o estilo de ambiente, o momento de comer. Muitas vezes nós não sabemos, mas por trás disso aí, há uma cultura com base em princípios religiosos e, obviamente, princípios espirituais de alguma religião. Então, você vai ver isso no hinduísmo. O hinduísmo, ele tem as suas culturas de alimento, que acabaram se propagando pelo mundo, através das pessoas que vão lá, comem, gostam, viajam e cozinham, através dos programas de televisão, através dos influenciadores no geral. O hinduísmo, os espíritas têm o seu estilo de comida, o seu tipo de comida, os seus modelos. Os muçulmanos, as religiões africanas, nós sabemos disso, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Os índios têm muita comida que tem origem indígena, mas não apenas na cultura, mas na religião xamã, indígena, até mesmo o judaísmo e muitas outras religiões. São as religiões, especificamente, nas religiões afrodescendentes, nas religiões africanas e xamãs. O que é o xamã? São as religiões que têm base na natureza, no contato com os deuses da natureza, como, por exemplo, o Ica e muitos outros. Na cultura afrodescendente, no candomblé, na umbanda, eles são chamados de orixás. Para os índios, eles têm outros nomes, mas são as religiões com origem xamã. Então, nessas religiões africanas, nas religiões tribais, nas religiões xamãs, a comida, ela é sagrada e é vista como uma ponte de contato entre os deuses e os homens. E no candomblé, por exemplo, que é algo muito comum no Brasil, no candomblé, a comida não é usada apenas para oferenda. Muitas vezes a gente pensa que as pessoas usam comida apenas para fazer um ritual, uma encruzilhada, mas não. Eles fazem rituais de alimentação, que para nós são simples almoços. Muitas vezes alguém te chama, vamos almoçar ali. Quando você vê, você está dentro de um terreiro de candomblé, está sendo servido uma feijoada, um negócio ali. E você pensa que é um simples almoço, mas por trás daquilo, existem, eu já falei sobre isso aqui um pouquinho, os chefes, os chefes sacerdotes. Então, existem comidas que são oferecidas para as pessoas, muitas vezes com a intenção de abençoar, outras vezes com a intenção de fazer um mal, de amaldiçoar. Então, esse vídeo é um vídeo mais curto, mas muito sério e muito forte. Eu vou te mostrar já já algo aqui, que vai te revelar como as coisas acontecem nos bastidores. O que você vai ver nesse vídeo, que eu vou te mostrar, mostra não apenas os bastidores de um terreiro, de um banda, mas muitas vezes os bastidores de um restaurante. Muitas vezes, o que você vai ver aqui, acontece nos bastidores de uma casa que você vai visitar, você foi convidado para almoçar, você foi convidado para comer. E aí, o que vai ser mostrado vai te dar confirmação do que eu falei do início do curso até agora. Então, antes disso, eu queria que você, por favor, esvaziasse aí a sua sala, se tiver alguma criança, se tiver alguma pessoa que se escandaliza com facilidade, ou até mesmo alguém que seja mais maduro espiritualmente, mas que não acompanhou o curso desde o começo e não entende o contexto. O ideal é que você assista sozinho e, se possível, assista fora do seu quarto de dormir. assista pelo celular, em um local mais neutro da sua casa e eu quero fazer uma oração aqui, porque é um vídeo curto, mas é um vídeo que pode trazer uma opressão se você não soubesse blindar. Mas assista, não fique com medo, porque essas coisas acontecem, essas coisas são reais e batalha espiritual é um assunto muito sério. Vamos orar antes do vídeo? Feche seus olhos, por favor, aumente o volume aí, feche seus olhos, coloque a mão na direção do seu coração. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu quero pedir que o Senhor abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, que está participando desse treinamento profético. Blinda essa pessoa agora, no espírito, na alma e no corpo. Blinda o seu subconsciente para que não receba nenhum tipo de seta. E blinda esse ambiente onde essa pessoa está. Eu proíbo que qualquer tipo de opressão seja transferida para essa pessoa, ou para essa casa, para essa geografia onde ela está, ou para qualquer outra pessoa que passar por aí, através desse vídeo. Que esse vídeo seja apenas um vídeo informativo, mas que não transfira nenhum tipo de maldição. Que seja a revelação do Senhor para essa vida, no nome de Jesus. Amém. Ok? Agora, assista esse vídeo que eu vou passar. Presta muita atenção. E depois faça o seu comentário sobre o que você aprendeu no nosso grupo do WhatsApp. Assiste aí. Até já. Eu quero aqui dizer a você que está nos assistindo, que hoje nós estamos seguindo a feijoada de Ogum. E aqui nós temos algumas filhas já trabalhando e firmando no alimento. A esteira, para nós da Umbanda, que seguimos uma cultura banca, representa a força que vem da terra. Elemento esse dos pretos velhos, elemento esse de Obaluayê, de Omolu. E Ogum, que é o Senhor dos Caminhos, recebe a sua alimentação, o seu elemento, como a feijoada, que vão servir aos frequentadores da nossa casa. Elas ficam descansando sobre essa esteira, que é a esteira de palha. Elemento esse de Obaluayê, que representa a cura sagrada, a cura das energias que, por algum motivo, estão envolvendo o Filho de Fé ou qualquer outra pessoa que se sente à casa. É tão interessante observar, o que nós temos na feijoada? Nós temos o arroz branco, nós temos a feijoada, com os pertences, a farofa feita e preparada, e a laranja também. Todo esse alimento fica descansando. Se vocês observarem, todos que estão aqui, estão com pano de cabeça. Representa a força de Oxalá e a preparação do nosso pai maior sobre a cabeça das filhas que estão já trabalhando no preparo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto